O primeiro volume de Batman, Superman, Cavaleiro das Trevas de Aço O primeiro volume de Batman, Cavaleiro das Trevas de Aço Eu gosto muito de realidades alternativas, de explorar novas possibilidades com aqueles personagens que a gente já está acostumado Reconhecer elementos daqueles personagens que a gente acompanha normalmente nesses universos paralelos Mas ainda assim perceber que existe uma imaginação suficiente para transformá-los Conseguir trabalhar de uma forma que seja ainda reconhecível E esse Batman, Superman, Cavaleiro das Trevas de Aço Pega bem esse espírito A gente encontra vários personagens do universo DC Modificados para um cenário de fantasia Fantasia, magia, cavaleiros Mas que por causa desse cenário um pouco diferente Mesmo os personagens que a gente já está acostumado Que eles estão bem retratados Eles acabam tomando situações, tomando decisões diferentes Bem, aqui nessa história O Superman, começa com o Superman A explosão de Krypton, sempre assim Começa com a Krypton sendo explodida E quem chega na Terra não é só o Kal-El, não é só o bebezinho Superman É o bebê Superman nascendo da mãe da Lara e com o Jor-El junto também Então são os três A família El chega na Terra num cenário de fantasia Onde eles são cercados por um exército E o Jor-El acaba matando sem querer todo o exército E é isso que vai dar início a toda uma transformação nesse mundo Existe magia, ou uma espécie de magia Pessoas têm superpoderes E o mundo acaba girando em torno disso Ele me lembrou em alguns momentos Em 1602, acho que era em 1602 o nome, né? Do Neil Gaiman, que ele fez na Marvel Que se passa em 1602 E aí a gente tem todo o desenvolvimento de uma Europa barra América Do século XVI, porém com pessoas com superpoderes E aí isso vai modificar o desenvolvimento, as coisas que podem acontecer Mas toma caminhos completamente diferentes Geralmente quando esses cenários são muito diversos, né? Eles divergem muito do original O que ocorre é que alguns personagens são tão descaracterizados Que a gente não reconhece E bem, o que a gente vai encontrar nesse Cavaleiro das Trevas de Aço É um universo onde heróis vão brigar Os heróis que a gente conhece Porque eles estão no patamar de reis, governantes, de reinos Por causa dos seus poderes Mas não dá para perceber maldade entre eles Eles existem seus rancores, seus medos Existem suas decisões completamente questionáveis e absurdas Mas a gente não vê nenhum mega governante fascista Ditatorial que a gente está acostumado Não existe um vilão muito claro nessa história Pelo menos através do roteiro do Tom Taylor Embora, como eu disse, algumas decisões vão ser Vão ser bem controversas Bem, a gente vai acompanhar principalmente 19 anos depois A Casa de El A gente vai acompanhar o pequeno Clark Com seus 19 anos O melhor amigo do Bruce Wayne Que perdeu os pais Num evento traumático Que a gente vai acompanhar Acho que na edição número 5, mais ou menos Que envolve um evento de magia No fim ele foi adotado pela Lara e pelo Jor-El Se transformando no braço direito No principal protetor E também, do jeito dele O melhor amigo do Clark Kent Ou do Kal-El Não existe Clark Kent nesse cenário Outros mundos que existem E aí a gente tem todo um batalhão de Hobbins A gente tem o Alfred Tudo isso serve de exército Para esse Batman Um exército de ninjas espiões Desse Batman O grande problema É que, bem, criptonianos não tem quase nenhum Eles são imortais São deuses É quase impossível matá-los Uma O que eles Podem sofrer ferimentos É com o Kriptonita Que nesse cenário Ele ainda Ele ainda vai ser apresentado E com magia O Superman A gente sabe que um dos Principais Desvantagens do Superman É com magia E o Jor-El Vai atrás de todos os seres mágicos Proibindo a magia E prendendo Encarcerando Essas Esses seres E aí Isso gera rancor Existem várias dessas Dessas criaturas No subsolo Nas catacumbas Do castelo do Zéu E existe um Rancor enorme Entre os Ressurgentes Como o Arqueiro Verde Ele sempre vai ser Um rebelde E os Reinos Em volta Em especial Que a gente vai acompanhar O Raio Negro Que ele tem toda a sua família Ele é um dos governantes Que tem Cada Criança da sua prole Tem uma magia diferente Bem, acontece que no final Dessa primeira edição Ocorre uma morte Uma morte muito forte Muito Problemática Que vai levar todos os reinos à guerra Quem é a fagulha Para acender Essa guerra É um ser verde Que a gente tem dicas Que ele é o Lanterna Verde Mas isso vai se transformar ainda mais É alguém É um personagem Mesclado com outro personagem São dois vilões mesclados Com o anel do Lanterna Verde Que se transforma Nesse ser Ardiloso Que tenta Provocar o caos completo Em todos os reinos Somado a isso A gente tem um Constantini Que na época da queda Da nave Da família Do Jorel E da Lara Ele começou a ver O futuro E viu que o mundo Ia ser destruído Por um ser Mega poderoso E aí Nesses 19 anos Que se passaram Do Jorel E da Lara Eles se transformando Em governantes De um reino E caçando seres mágicos Que me lembrou muito Também o Uther Na série do Merlin Uma série As Aventuras de Merlin Passou na SBT Mas Ele é Ele estava na Netflix Até pouco tempo Enfim Caçando Seres Que tenham Magia Isso acaba criando Seres dissidentes Sociedades Dissidentes Sociedades Que vão Querer se proteger E acaba Se organizando Para uma possível guerra Contra Essa pessoa Que pode destruir Completamente o mundo Aqui são A prisão Da casa do Zé Os seres Que estão Presos Então a partir De decisões erradas Provocadas pela casa do Zé Juntando com essa profecia De fim de mundo O próprio cenário Ele começa A se preparar Para um cenário De conflito É uma Questão de crença E medo Medo justificável Que vai escalonando A questão da violência Vai escalonando A questão da carnificina Ações suspeitas Onde nenhum reino Confia Nenhum reino Confia em nenhum reino Levando a guerra Que é inevitável Enfim O Tom Taylor Consegue criar Uma narrativa Fantástica Bastante interessante Um cenário Diferente Mas com esses personagens Que a gente está Cansado De conhecer E esperar Cria expectativas Pelas reações Dele Deles E essas expectativas Algumas delas Acabam sendo frustradas Mas o Tom Taylor Não faz de uma forma Completamente Forçada A gente Acredita Naquele personagem Antes De ele provar De ele ser colocado A prova E ele mostrar Que ele Toma decisões diferentes Porque ele está Num cenário Numa influência Numa cultura Diferente daquela Que a gente está Acostumado A ver Basicamente O texto Do Tom Taylor Vai trabalhar Com essas A questão Da profecia Se a profecia Realmente Vê o futuro Ou se é Culpa da profecia Que aquele futuro Professado Vai acontecer As pessoas Tentando fugir Do destino Acabam provocando O próprio destino Que foi Que foi criado A questão Do medo E do ódio Que acaba Corrompendo As almas Mais puras E levando A questões A resoluções Violentas Dos grupos Mais pacíficos Além de uma Boa dose De tramas Familiares Mexicanas Que eu não quero Entrar em detalhe O que são Essas tramas Familiares Mexicanas A gente tem Vários elementos Tem o terceiro Então o terceiro Reino Que é da Mulher Maravilha As Desmissirianas Esqueci qual o nome Mas as Amazonas Lá só pode Entrar a mulher Mesmo Existe uma Aliança dela Com o Raio Negro Com aquele reinado Por outro lado A Supergirl Desse cenário Que é filha Irmã do Clark Irmão do Kalel Ela treina Com as Amazonas É super amiga Da Diana E a Essa criptoniana Ela é acusada De ser mais um Mais um elemento Para provocar a guerra E a Diana Se coloca Contra a mãe dela Para tentar Resolver a situação Da forma mais pacífica Possível Enfim Violências Que vão se escalonando Dentro desse cenário De um ódio Cultivado E sendo Regado Cada vez mais Até que A planta Nasce E isso tudo Temperado Com o caos Do vilão Principal Dessa história Ainda tem muito A se revelar Cada edição São seis edições Das doze Que foram lançadas Nos Estados Unidos E a cada final De história A cada final De capítulo Existe uma revelação Uma virada De roteiro Que realmente Me pegou Me Me surpreendeu São Modos Nessa É um roteiro Muito bem Arquitetado Apresentação De personagem Que vai fazer Você se cativar Por cada um deles Até por bem E por mal Até que Chegue em final De capítulo E esse Essa expectativa Que você criou Para aquele personagem Ela é frustrada Mas ela é bem frustrada Você não fica Puto porque você errou Mas você fica surpreso E motivado Para tentar Continuar Para continuar Cada vez mais rápido Além disso A gente tem todo Um tipo de estrutura Tanto de narrativa gráfica Como de texto De roteiro Que proporciona Uma leitura Muito dinâmica Existe uma leitura Muito rápida Dessas 160 páginas E Bastante aproveitada Inclusive Enfim O Cavaleiros das Trevas De Aço Ela traz uma história Bem legal Que me surpreendeu Eu já esperava gostar Por causa Dessa ideia De testar cenários Diferentes Eu gosto Do cenário de fantasia Eu gosto Dos super heróis Mas Me surpreendeu Ainda mais Porque existem Doze edições Que possibilita Ter um desenvolvimento Maior Numa história Muito maior Numa escopo Muito maior Do que O Arif Ou os Túneis do tempo Onde você tinha Vinte Quarenta páginas No máximo Para resolver Uma história Aqui a gente tem São Trezentas e vinte Cento e sessenta Nesse Mais cento e sessenta No segundo volume Para fazer um grande Épico de fantasia Transportando Aqueles heróis Do mundo Urbano Do mundo contemporâneo Para um cenário De capa Espada e magia Enfim Vou ficando Para aqui A arte Também está Muito boa Não só Por causa Da narrativa Gráfica Mas Pelos desenhos Pelos personagens Que são Mostrados Eu estou Fugindo De várias De várias páginas Para não mostrar Spoilers Desnecessários Mas vocês já podem Ver um pouco Da arte Como que ela está Bem legal Enfim Eu vou ficando Para aqui Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Vocês ficaram interessados No Cavaleiro das Trevas de Aço Ou não Eu quero saber Se alguém leu O que vocês acharam Não quero spoilers Das próximas edições Do final da saga Mas eu quero saber Se vocês gostaram Ou não Mais para frente Segundo semestre Eu volto Com a segunda parte Para dar essa conclusão Da história Por enquanto Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Me sigam nas redes sociais Arroba Presto o Gáudio Eu falo sobre filmes e séries Tem também o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Essa revista Assim como várias revistas Da Panini Qualquer outra coisa Que a Amazon venda Você pode entrar Pelo link Você vai estar dentro Clicando no link Que está embaixo No descritivo Vocês entram Na plataforma da Amazon Pode comprar qualquer coisa Uma parcela Do que foi pago Não a mais Mas uma parcela Daquele preço Que você resolveu pagar Vem para o canal E isso proporciona Eu trazer outras revistas Outras histórias Para a gente discutir aqui Enfim Tem também o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu Amigos meus A gente guarda sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações De vários temas Então procure Spotify Encore de qualquer outro Agregador de áudio Os episódios São atemporais Por causa dessas recomendações Então vão lá Tem muito programa Já que a gente gravou E são programas bem legais É isso Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos